Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba e não posso parar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho